É claro que tem vídeo com os melhores livros, filmes e séries de 2021. Final de ano que se preze e precisa de retrospectiva, né? Mesmo que seja pra gente falar mal dela porque a gente não concorda com nada. Esse ano eu anotei pela primeira vez todos os livros que eu li, os filmes e séries que eu assisti. Só faltou anotar os álbuns que eu escutei de cabo a rabo, mas isso fica pra 2022. No vídeo de hoje eu vou te falar de um livro, de um filme, de uma série que eu gostei muito. Mas Lívia, só três obras? É porque eu chamei mais pessoas pra participarem desse vídeo. Alguns antofagenses também dividiram os seus favoritos de 2021. Vem comigo! Mas antes, aquele recado que eu sei pode ser repetitivo, mas a gente sempre precisa dar. Não esquece de se inscrever no canal, aqui é o canal da Editora Antofágica. Dá o joinha, que é bem rápido, e ativar o sininho de notificação que te avisa quando tem vídeo novo. Gente, eu não sei o que existe no cérebro humano que faz com que ele simplesmente ame listas. Eu adoro uma lista também. E sabe que olhando as minhas anotações, eu fiquei pensando, quais são os parâmetros que tornam um livro, um filme ou uma série entrar na minha lista de favoritos? E eu cheguei em três conclusões. Um, um favorito pra mim é uma experiência estética marcante, ou seja, é uma obra que me atravessa de alguma maneira, que me interessa do ponto de vista da linguagem e que mexe comigo. Dois, uma obra favorita me dá vontade de visitá-la novamente, de rever, de reler, porque fica a sensação de que tem mais coisa ali pra eu descobrir. E é assim, aliás, que eu vou criando o meu repertório de referências e vou estudando a arte das histórias. E três, uma obra favorita pra mim é algo que eu tenho vontade de recomendar pras outras pessoas. Mesmo sabendo que talvez esse livro, esse filme ou essa série não tenham tanto a ver com as preferências dessa outra pessoa, porque afinal a gente gosta de coisas diferentes, eu sempre penso, hum, vale a pena você assistir isso aqui ou ler esse livro, porque tem alguma coisa potente aqui. Dito tudo isso, vamos à retrospectiva então. Ah, um ponto importante, não necessariamente eu vou falar de lançamentos de 2021. Tem lançamentos também, mas tem obras de outros anos que em 2021 eu entrei em contato e os outros antofagenses também. Esse ano eu li 25 livros, assisti 18 filmes e 13 séries inteiras, algumas com até três temporadas. É sempre um desafio pra mim, que trabalho com isso, equilibrar o tempo de leitura e de filmes e séries. Esse ano eu achei que eu me saí melhor do que ano passado, que as escolas estavam fechadas e que eu consegui ler muito menos. Então eu tô satisfeita com os meus resultados. Das minhas leituras clássicas, eu nem precisei pensar duas vezes pra lembrar da minha favorita, porque foi o Morro dos Ventos Uivantes. Assistindo o vídeo que eu fiz sobre esse livro, você vai entender por que eu gostei tanto dessa obra. Eu sempre fico impressionada pensando na autora, Emily Brontë, metida na charneca inglesa no interior da Inglaterra, dando visão às suas inquietações artísticas e à sua percepção de mundo tão complexa e multifacetada. Eu gostei tanto do livro que eu fiz até live no Instagram da Antofagica sobre ele. Esse é um livro inclassificável, que foi muito estudado e que até hoje apaixona leitores no mundo inteiro. Então eu acho que vale a pena você dar uma chance a ele. Das minhas leituras contemporâneas, o meu favorito é o livro de contos da escritora argentina Mariana Henriques, As Coisas que Perdemos no Fogo. Esse livro reúne contos de terror extremamente inventivos, diferentes de tudo que eu já li na minha vida, mesmo. As histórias desse livro são bem daquele tipo que você quer virar logo a página pra saber o que acontece. E ao mesmo tempo, a autora fala de problemas sociais da Argentina, corrupção, pobreza e até do passado da ditadura argentina. A sua toada é completamente diferente daquilo que, em geral, a gente associa à literatura da Argentina. Júlio Cortázar, Borges e outros autores incríveis e tão amados. Mariana Henriques é uma voz potente e eu mal vejo a hora de ler os seus romances. Das séries que eu assisti, a minha preferida foi The White Lotus. É uma série de seis episódios da HBO. Logo no primeiro episódio, no comecinho, a gente fica sabendo que um hóspede foi assassinado nesse resort de luxo chamado White Lotus. A gente só vai saber quem foi assassinado no final da temporada. A série foi criada, roteirizada e dirigida pelo Mike White, diretor também do filme A Escola do Rock. A trama traz vários personagens. Alguns hóspedes, como, por exemplo, uma mulher que carrega cinzas da sua mãe, um casal em lua de mel e uma família um tanto neurótica e também alguns funcionários que trabalham no resort, como uma massagista e o gerente geral. A série fala sobre privilégio branco, sobre relações de poder e é muito bem escrita, com situações dramáticas onde humilhação, disputa e hierarquia estão sempre presentes. E tudo isso com humor, porque The White Lotus é uma comédia ácida. Eu também adorei a trilha sonora. Ela causa um estranhamento e uma tensão muito interessantes. Já o meu filme preferido foi o brasileiro O Animal Cordial, um filme de terror dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. Esse filme é de 2017, eu só assisti esse ano e já falei dele aqui no canal, no vídeo que eu fiz sobre os meus preferidos do primeiro semestre. O link vai aparecer aqui em cima. Para eu não repetir o que eu já disse nesse vídeo, eu vou chamar, então, os Antofagenses para eles dividirem os seus favoritos. Oi, pessoal! Estou aqui nessa missão muito difícil, quase impossível, que é para falar dos meus melhores de 2021. Para mim, foi um ano muito mais de séries do que de filmes, então eu queria indicar duas séries que eu gostei bastante. A primeira é Succession, uma série de drama da HBO, bastante premiada. Ela está na terceira temporada, inclusive a terceira temporada aconteceu nesse ano. É uma série que tem ótimos diálogos. Para mim, ela tem uma coisa parecida com Mad Men, que é uma outra série que eu gosto bastante também, que inclusive já apareceu aqui no canal. que as coisas que acontecem ali são tudo muito bem costuradas, é tudo muito bem pensado. Então, às vezes, ações, coisas que acontecem nos primeiros episódios vão se desenrolar e fazer sentido algum tempo depois. E isso é uma coisa que me atrai bastante. E também é uma série de ótimos personagens. O elenco é muito bom. Tem uma coisa especial que me atrai, que ela tem várias referências à literatura clássica. Então, eu já vi ali ele citando o Dickens, Gatsby, Ed Poohay, o Hamlet, Shakespeare. Então, isso é uma coisa que me faz gostar ainda mais dela. Uma outra série também que eu queria deixar aqui como indicação, também é uma série de drama, também da HBO, que é I May Destroy You. Ela traz temas muito atuais, né? Ela vai falar ali... Se eu não me engano, ela tem uma temporada só. Ela vai falar ali de abuso, discriminação, opressão, silenciamento de grupos sociais. Eu já alerto que não é aquela série gostosinha, assim, pra você assistir num fim de domingo, ou uma série pra você maratonar. São aqueles episódios que te arrebentam depois, sabe? Que você fica muito pensativo, reflexivo sobre aquilo. Provavelmente você já vai conhecer alguma pessoa que passou por uma situação parecida do que a que tá sendo mosteada ali. Mas ela tem essa coisa de ser uma série muito necessária dos nossos tempos. Então, é isso. Obrigada, Lívia, pelo convite. Espero que vocês gostem das minhas indicações. Um beijo e até mais. Eu queria dividir com vocês uma série que eu vi esse ano. Acho que foi no primeiro semestre ali, acho que mais pra março, abril. Eu vi uma série chamada Amor e Anarquia. Eu gostei muito dessa série. A série mostra o dia a dia de uma editora na Suécia. A personagem principal é uma consultora de negócios, que é chamada pra essa editora, pra fazer uma espécie de modernização da editora. Ela é casada, tem questões pessoais na família também. Todos os dilemas pessoais dela também estão ali entrelaçados na história. Eu acho que ela é uma metáfora pra essa situação que as editoras e o mercado de livro se encontram. E tem dois personagens também na editora que eu gosto muito. Também acho eles bastante simbólicos, que são o editor literário e a gerente de comunicação da editora. Eles são muito estereotipados, mas mesmo assim eu acho que eles formam ali um diálogo da velha maneira de se enxergar os livros com uma maneira mais moderna, mais atual, assim, sabe? Tem um episódio engraçadíssimo sobre uma feira de livros também, assim, que eu não vou dar muitos detalhes, mas que super vale a pena assistir. Considerando, assim, os exageros e até mesmo os estereótipos, eu acho que tem alguma coisa ali de bem parecido com o que tem no dia a dia de uma editora. Todo mundo que gosta de livro pode gostar dessa série. Eu amei. E acho que vocês podem gostar também. Tchau, tchau, gente. Um beijo. 2021 foi um ano em que eu li e vi muita coisa legal. Então, quando a Lívia me convidou para selecionar os melhores do ano, olha, confesso que foi uma tarefa bem difícil. Mas eu resolvi separar duas obras para apresentar para vocês. E a primeira é um filme francês chamado Um Banho de Vida. Ele acompanha a trajetória de um grupo de homens que estão passando por uma crise ali de meia-idade e estão buscando se entender e entender quem eles são. E nessa busca, eles acabam formando uma equipe de nada sincronizado. E aí eu não vou falar mais nada, sem spoiler por aqui. Mas é um filme super gostosinho. Se você está querendo dar uma animada no seu dia e está querendo dar umas boas risadas, principalmente se for num domingo, o Borocochô. Então, está disponível na Netflix e fica a recomendação para vocês. Minha segunda recomendação é uma série que já está aí há algum tempo, mas só agora eu fui conferir porque eu sou sempre atrasada do rolê, que é Chef's Table, também está na Netflix. É uma série em que a gente pode acompanhar a cada episódio a vida pessoal e também a carreira de chefes xenomados ao redor do mundo. E o que eu mais gostei dessa série é que o foco principal não é a culinária, mas sim a criatividade. Então, eu acho que é um prato cheio, e aí perdão do bocadilho sem graça, para pessoas que trabalham com criatividade, para quem está buscando explorar mais essa área. Então, fica aí a minha super recomendação, porque a cada episódio, sério, você termina super empolgado, com vontade de criar, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Um beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, sou editor aqui na Tofágica, e vim indicar um dos meus preferidos do ano. Não vai ser um livro, vai ser um documentário, que não podia ser outro, senão um Get Back, documentário das gravações ali, dos últimos momentos criativos em conjunto, dos Beatles, dirigido pelo Peter Jackson, montado pelo Peter Jackson, e que saiu na Disney Plus ali com oito horas, do creme de criatividade, de você ver a maior banda de todos os tempos, aquele momento histórico, programando, não só compondo músicas que entrariam para a história, Get Back, Don't Let Me Down, The Long and White Road, mas também programando esse que seria o último show, que é aquele show no rooftop do prédio da Apple mesmo, e você vê isso captado de uma forma impressionante, o Blin Jones que filmou na época, escondeu câmeras, ele colocava uma fitinha para os Beatles não saberem que estão sendo filmados, escondeu microfones, então tem um material muito rico, sincero, honesto, e você assistindo aquilo, gostando dos Beatles, é melhor ainda, porque você vê eles mais humanos do que nunca, no processo deles, mas ainda se respeitando muito, quase como irmãos, ao mesmo tempo que discutiam, como todo mundo discute no processo de trabalho criativo. Então se você gosta de criatividade, de arte, de música, espero muito que você assista. Fora isso, agradeço muito vocês terem acompanhado o nosso trabalho até agora, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Telegram, fazer esses livros, é sempre algo marcante, ver o retorno de vocês, traz uma felicidade enorme para a gente. Então um bom ano, feliz ano novo, beijos, até ano que vem. Oi gente, sou o Pedro, designer gráfico aqui da Antofágica, o meu melhor de 2021 é essa querida aqui, a Bike, ela é um negócio que eu tenho há muitos anos na minha vida, e por conta da pandemia, de tudo que a gente passou, eu tive que deixar ela quietinha um pouco aqui em casa, e esse ano eu consegui retomar essa prática, que para mim é muito importante, tanto na questão física, quanto na questão saúde mental. E também foi o meio pelo qual eu comecei a sair de casa, me reconectar com o mundo lá fora, ela esteve presente em tantos momentos importantes da minha vida, e foi muito prazeroso e gratificante ter ela também nesse momento. e para além dos filmes, discos, livros, séries e tudo mais, eu queria trazer ela, mostrar um pouquinho para vocês, e tomara que vocês aí se inspirem a sair de casa para dar um rolê de bike também. Oi pessoal, o meu favorito do ano foi o livro Quixote, do Salman Rushdie, é um livro de mais de 500 páginas, mas não dá para parar de ler. Eu engatei e terminei em menos de três dias. Ele faz basicamente um romance picaresco, como se fosse um Don Quixote indiano. Então nesse sentido tem alguma coisa de Borges aí, que é um dos meus autores preferidos também. E também tem alguma coisa de Borges quando ele inventa uma personagem que é filha de Marilyn Monroe e Greta Garbo. Mas o que é mais legal é que ele usa um mundo que é o nosso mundo atual, quer dizer, ele fala de Trump, ele fala de Brexit, ele fala de Pinterest, de redes sociais e coloca o fantástico nesse mundo. Então o nosso mundo cotidiano é palco para o fantástico, que faz a gente pensar muito sobre o caráter fantástico de tudo que vem acontecendo na atualidade. E ele dá a voz, isso que é muito legal, ele dá a voz a personagens fictícias inventadas por outras personagens fictícias, inventadas por sua vez aí sim para uma pessoa real que é um autor. Então é eletrizante, é um delírio, ele não tem medo do nonsense e é uma delícia maravilhoso, muito criativo e é isso, vale muito a pena. Beijo. E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui na missão de indicações de 2021. Eu começo aqui com uma indicação que é a Pic Blires, uma série da Netflix. Ela na verdade não é de 2021, ela deveria terminar em 2021, mas a pandemia atrasou as gravações e ela vai terminar agora em 2022. É a sexta temporada. Na verdade é uma história que se passa depois da Primeira Guerra Mundial, então em algum momento até aparecem personagens históricos que existiram. E é em Birmingham, na Inglaterra, uma história de uma família que mexe com apostas e eu acho muito bom, tem performances maravilhosas de atores. Minha segunda indicação é uma animação da Disney, que é a Soul. Eu confesso que eu não vi muito filme, vi mais desenho e animação mesmo com meus filhos e essa foi uma que chamou muita atenção, falaram muito do lançamento e realmente é muito bacana. É a história de um professor de música, que o sonho dele sempre foi ser músico profissional, nunca conseguia, vivia com a mãe e aí de repente ele sofre um acidente que muda completamente a vida dele. Esse é bem legal, bom para ver com criança. E terceira e última indicação, que aí realmente foi um lançamento de 2021, na verdade é música, é o álbum, eu gosto muito de rock e em 2021 foi lançado o último álbum do Foo Fighters chamado Mad Scene at Midnight. Tem muito do rock dele, normal, do Foo Fighters padrão, mas em algum momento tem uma pegada mais calma também, diria até mais dançante assim. Acho que é isso, são as indicações aí de 2021 para 2022 e quem puder aproveita, vê, um ano novo para todos. E é óbvio que eu quero saber quais são os favoritos de vocês, então por favor comentem aqui embaixo contando aquilo que vocês leram e assistiram de mais legal, aquilo que a comunidade antofagense precisa conhecer. Tchau! Tchau!